Oi amigos e amigas, tudo bom? Eu espero do fundo do meu coração que sim! Olha só, eu estou aqui no início desse vídeo para perguntar uma coisa pra vocês muito legal! Eu quero que coloquem aqui nos comentários qual a coisa que vocês têm mais medo! E claro, não se esqueça de deixar o seu like, ou seja, o gostei, e também se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito! Agora bora assistir esse vídeo e essa aventura! E não se esqueça de fazer o que eu pedi, hein? Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no canal! Isso mesmo, e eu não estou sozinho! Eu trouxe comigo a minha amiga Corujita! Corujita! Eu mesma! E pra quem não sabe, nós estamos iniciando uma aventura em um mapa muito legal, que basicamente é de desastres naturais! E pra começar, nós vamos ter que fugir do fogo! Vem, Corujita! Ai meu Deus do céu, eu tenho medo de fogo! Eu também tenho... Olha só aquilo ali! Coitadinho dos carrinhos, estão morrendo! Cai! Chama o Balmeiro! Eu já sei, eu vou ficar aqui no cantinho, bem aqui, ó! Isso mesmo, fica aqui no cantinho! E o que ele já tem que fazer? Vem aqui do meu ladinho, ó! Vem do meu ladinho, a gente juntinho! Vem tá! Vem tá! Fala aí! Deixe o seu like e também se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos pra gente começar essa mega aventura de desastres naturais! Inclusive, sai Corujita, tu vai morrer! Ai! Ai, o Flamma ali tomando coisa! Ai, eu levei um susto muito grande, meu coração parou! Muita gente já morreu, você acredita? E agora? E agora a gente tem que esperar o fogo acabar! É, quase isso, na verdade! Vai demorar muito, eu tô com medo! Não, eu acho que não vai demorar muito, não! Já deve tá quase acabando! E eu espero sobreviver! Mais um morreu! Eu vi o menino, a menina carilão! Meu Deus do céu, eu acho que eu vou ganhar essa vez! É, nós vamos ganhar! Vamos vencer! É difícil ganhar no jogo, né, amigo? É, realmente é um pouco difícil, você é meio louca! Nossa, quatro pessoas sobreviveram! Eu tô junto! Sim, parabéns! Uma corujita e um menino gato! Deixa eu te falar uma coisa! Tu tem que sempre me seguir! Nossa, olha como que tá o mapa! Eu não sei onde é que tu tá! Então, mas é porque a gente ainda não foi pro mapa, né? Espera! Quando nós formos lá, aí sim tu começa me seguindo! Vai pra onde eu vou! Etc e tal! Porque aqui agora a gente vai no parque! Você gosta de parques? Pra cantar? Eu adoro! Eu também gosto muito! Vem cá, amiguinha! Lá, lá, lá! A gente pode acampar aqui, ó! Vai ser fogo de novo! Não! Vai ser outro desastre! Pode ser chuva! Tornado! Ah, se for chuva não tem como sair! É! Eu não sei o que a gente vai fazer não! Mas se eu fosse você, eu saia daqui, sabe? Vai ser bem difícil! Vamos deixar... Vamos deixar a nossa cestinha ali, ó! E vamos vazar daqui! Eu acho que é bom a gente ficar nessa parte aqui, ó! Embaixo da árvore! Eu acho que vai ser vento! Será? É! Então vamos ficar aqui, ó! Tô escutando um barulho de furacão! Cola a cabeça na árvore! Que é o melhor é você fazer isso! Fica assim mesmo! Ai, a chuva ácida não se mexe! Ai, meu Deus! Ai, eu vou morrer! Ai! Minha garota! Só fica paradinha! Não se mova muito! Tô vendo os passarinhos esquentando aqui nessa ilha também, né? Adoro! Passarinhos esquentando! Claro! Porque eles tão fugindo da chuva! É! Eles tão fugindo da chuva! Porque tá muito, muito dolorida, né? Imagina! Você tá assim, ó! Perto de uma coisa muito ácida te queimando! E fazendo você agonizar! Ui, maluco! Eu tô com medo! Ai, passou uma bem pertinho de mim! Mas parece que eu fiz uma escolha muito boa! Porque tu percebeu? Todo mundo tá morrendo! Tá todo mundo com a vida tipo assim, ó! Super baixa! Eles tão, assim, caindo no chão! Se despedaçando! E nós estamos super vivos! Porque a árvore, ela demora mais pra derreter, tu viu? É! E a gente vai ver quando ela derreter, né? É! Quando ela derreter, a gente deixar ela derretendo! Porque eu não vou sair daqui mesmo! Nossa! Tá morrendo um monte de gente! Eu vi um menino caindo com a cabeça rolando! É! Adivinha quantas pessoas tem vivas? Eu e você! Não, tem mais, gente! Tem mais umas pessoas que imitaram a gente e foram lá pra árvore, acredita? Sério? Aham! Mas eu não tô vendo ninguém! O pessoal tá louco! É porque eles tão lá atrás! Eu tô vendo! Eu tô afastando a tela! Mas até aqui teve alguns sobreviventes! Ah! Ela sai pra comer só despedaçar! Isso tem que parar logo! E agora? Não sai! Não sai! Se tu sair, tu vai morrer! Ai, meu Deus! Já calma! Me ajuda! Ai, ganhamos! Olha ali! Ganhamos! Ganhamos! Vamos ver o Top 10 Survivors! Eu estou em segundo lugar com 244 vitórias! Eu adoro esse minigame! Eu jogava muito! Eu também tô em segundo! Esqueceu de mim? Eu também jogo bastante! Não, tô falando aqui no Top 10 Survivors! Dos Survivors? Survivors! Subacos? Não, subaco não, louca! Agora, eu quero te fazer uma pergunta! Você gosta de passear de carro? De trailer? Essas coisas? Ai, eu adoro! Gosto muito de passear de carro! Então, agora nós vamos dar uma volta! Tirar umas férias nos trailers! Nos trailers? Vem cá! Vamos entrar em um pra gente já ficar super tranquilo! Pode ficar à vontade! Mas o que será agora? Olha esse menino como ele anda engraçado! Ele fala assim, ó! Bom, bom! Sou gigante! Bom, bom! É porque ele tem umas pernas bem compridas! Ele é grandão! Ele é muito grande! Olha aí o tamanho dele! Eu tô em cima da cama e fico do tamanho dele! Vamos pular! 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 Yeah! Passarinhos, vocês estão fugindo de novo? Não pode ser! Ai, é raio! Guarujita! A gente tem que correr! Ai! Fica aqui! Ai, será? Vem cá! Matou um ali na nossa frente! Ai, eu vou ficar aqui nesse cantinho! Ai! O nosso amigo morreu! Olha o pé dele! Meu Deus do céu! Ai, que horror! Ai! Caiu no nosso trailer! Aqui do lado, ó! Eu não vou sair daqui! Ai, eu acho que eu vou! Não, senão você vai morrer! Eu tô com medo! Olha aí! Esse menino em cima da minha cabeça! Olha a árvore ali do lado! Foi pro Beleléu! Meu Deus! Tá todo mundo vindo aqui nesse cantinho! Sai daí! Olha, se cair um raio aqui, todo mundo vai morrer junto, né? Ai, meu Deus do céu! Vou ficar aqui em cima dele pra ele aprender! Não, mas eu quero ficar aqui em cima! Obrigada! Sai daí, menino! Não, palhacinho! Eu não! Ai, você tá morrendo! Não! Seu cão! Caiu ali! Eu vou ficar bem aqui! Ai, eu também! Olha a cabeça do cara aqui! Ai, meu Deus do céu! Olha o que aconteceu com o nosso trailer! Caiu outro raio aqui! Caiu uma parede! Olha só! Ai, isso aqui tá tremendo muito! Olha só! Olha lá a parede! Ai, a gente precisa escapar! Eu não vou escapar daqui! Eu vou ficar bem aqui! Tá bom! Eu não quero morrer, não! Ai, vencemos! Eba! Ai, eu fiquei muito nervoso! Sério! Meu coração não é barulho muito! Porque, olha, eu achei que eu ia virar sabe o quê? Um churrasquinho! Um churrasquinho! Com batatas! Tudo bem! É! É bem gostoso o churrasquinho de batata! Não! Não é bem gostoso eu de batata com churrasco, não! É sim! Churrasquinho de gato! Olha que legal esse mapa! Muito bonito! É uma construção! Como é que é? Vamos dirigir? Um carro, vem! Eu vou pegar o caminhão e você dirige! É de dirigir! É! Você faz o seguinte! Eu vou dirigir e tu sobe aqui! Você não sabe dirigir, eu não sei! Sobe ali, na parte ali de cima! Não, tu quer dirigir aí? Então dirige! Não! Entra no volante e eu fico com a parte aqui de cima! Mas eu não sei! E lá vamos nós! Uau! É você que tá dirigindo? Ai, tempestade de areia! A gente precisa ficar aqui quietinhos! Ai, então me derrubou! Não, mas fica aqui! Acho que vai ser uma boa! Só fica aí dentro! Dentro? Sim, eu vou ficar aqui dentro! Eu acho que vai ser uma boa! Porque eu acho que eu não tô levando dano em coisa nenhuma! Né? Ai, meu Deus! Ai, é uma chuva de areia? É uma tempestade de areia! Eu acho que aqui, ó! Como a gente tá numa ilha, devem ter, tipo assim, areias muito próximas! E acabou trazendo uma tempestade muito grande pra gente! Ai! Ai, será que a gente vai sobreviver aqui dentro? Eu não sei! Eu só sei que... Onde eu tava sentado já virou areia! Eu só sei... Eu só sei... Que parece que o caminho tá querendo ser levado e eu tô... Ai, eu preciso sair! Corre, corujita! Eu não vou sair daqui! Cuidado pra te não morrer! Cabeça de pinto louco! Eu tô virada com a cabeça pra baixo! Eu vi! Eu tive que sair porque eu tava sendo levado! Ai, meu Deus do céu! Alguém me ajuda! Tu vai morrer se tu continuar aí! E eu vou pra onde, então? Corre pra outro lugar! Ah, não! Fica aí mesmo! Não, agora eu só saio! Fica aqui, ó! Fica aqui do meu lado! Isso! Aqui é bom! Não é o dos melhores! Mas a gente tá segura! Isso que importa, né? Ai, eu tô com medo! Também tô! Relaxa! Eu acho que eu não devia ter saído de lá por causa de você que eu saí! Ai, tá todo mundo morrendo! Não, a gente não vai morrer, não! Né? Ai! Espero que não! Ah! Isso me levou! Não, eu preciso me proteger! Ai, meu Deus do céu! Acaba rápido isso, por favor! Acaba logo! Por favor, acaba! Acaba logo! Acaba! Ai, ufa! Acaba logo! Oba! Eu não morri! Eu tô ali de novo! Tu percebeu que a gente sobreviveu em todas até agora! Em todos! Menino, gato! Todos nós sobrevivemos em tudo até agora! Claro, porque eu sou muito esperta! É, mas os nossos amigos, eles estão morrendo bastante, tadinhos! É, eu tô com o peninho deles! Também tô! Aonde você está? Ai, que da hora! Agora a gente vai num farol, onde tem uma praia, tudo bonito! Não sei onde eu vou! Tá, e aonde que a gente vai? Eu tenho medo de subir no farol e ser tipo um tornado, ou alguma coisa assim, ou um terremoto! Então acho melhor a gente ficar... Tá, então a gente vai aonde? Vamos ficar aqui dentro? Nessa casa, né? O melhor! É! Ai, quebraram a porta! Arrumbaram a porta! Ai, meu Deus do céu! E agora? Eu vou procurar um cantinho, que o cantinho sempre é bom! Não! Não vai no canto! E se for tipo uma tsunami, ou alguma tempestade, ou enchente? Ai, eu acho que a gente vai ter que subir, 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 subir! Eu subi! Pode ser um alagamento! Sim, só me dá a tua cabeça aqui pra mim subir! Ai, dá pezinho, gente! Corujita, eu não tô conseguindo subir! Ah, tem uma escada aqui do lado! Vem, ó! Corujita, sai! E tu vai morrer se tu ficar aí! Tá, então vamos... É terremoto! Pula! Pula! Senão tu vai morrer! Pula! Olhar pra onde? Pula daí, da casa, que tu vai morrer! Vai pro chão! E não para de pular! Morreu! Morri! Ah, eu falei pra ti que você tinha que sair, né? A minha cabeça rolhou! Coitada! Mas tá, eu vou ganhar por você! Ai, não! Eu vou morrer também! Acho que eu não vou ganhar, não! Ai, eu não devia ter ido atrás de você, não! Não devia sim! Eu falei pra ti pular e tu não pulou! Ah, mas aí eu caí lá embaixo! Como é que eu ia pular? Então não me culpa, porque eu fiz tudo certo! Se você tivesse me seguido, estaria viva! Mas você sumiu da minha frente! Não, eu não sumi da sua frente! Sumiu sim! Não! Não sumi não! Tô bem triste! Ah, não fica triste porque eu te amo, minha princesa do Velho Oeste! Minha... Minha... Minha linda! Agora eu vou ter que ficar aqui esperando! É, vai ter que me esperar! Vai ter que me esperar! Não dá pra ver você! Não, só aí de cima mesmo! Como assim? Aí do topo! Dá pra você subir as escadas e ficar lá no palco me vendo! Ah, tá! Vendo meus showzinhos! Ai... Quantos sobreventos vai ter? Acho que só três, cara! Meu Deus, só três! Ai, por que que eu não tô ali junto? Não dá pra voltar! Não! Quando morre uma vez, não vive mais! Oh! Oh, Bill! Uou! Sobreviver! Tô feliz! Três! Só três! Agora eu tô no top 1! Eu sou o primeiro survivor! Que é sobrevivente, pra quem não sabe! Em inglês! Ei, tô aqui! Tô te vendo! Olá, cara de tatu! Agora eu já posso ir com você? Pode! Pode! Agora, nós vamos para o último mapa! Que é Furious Station! Que pra quem não sabe, é uma estação! Ai, meu Deus do céu! Aonde que nós vamos? Ah, eu vou pegar um carro! Um caminhão! Eu posso? Se você pode! Como que entra? É só você pegar aqui a cabine, ó! Subir e entrar! Pera! Ai, meu Deus! Não dá! Não consigo! Eu também não! Acho que... Isso não tá pegando! Acho que você tá muito pesado, Corujita! Deu! Aperta pra ir pra frente! Ah! Deixa eu pegar um carro! Peguei um carro, Corujita! Eu vou ficar aqui! É o desastre da neve! Ai, ai, ai! Agora eu vou ficar aqui dentro! Agora a gente tá muito lascado! Eu também vou ficar aqui, ó! Meu carrinho tá quebrando! O meu também! Ele tá querendo voar! Sabe que eu tô com medo? Eu não! Porque eu sou corajosa! Não, mas é que tá tudo voando! Daqui a pouco eu vou voar junto! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ficar aqui dentro desse caminhão! Ai! Não é... Ai, tá caindo aquele ponto de gasolina! Tá desabando! Verdade! Tá caindo mesmo! Ai, meu carinho! Tá voando! Corujita disse que era corajosa, não era? Mas eu fiquei aqui dentro! Não vou sair, não! Até tu voar pro outro lado! Não vou sair, não! Ai, não, não! Essas peças voando! Ai, Corujita! Ai! Eu tô vendo você voar! Eu morri! Eu morri! Eu tô aqui aqui ainda! Ai, eu tô aqui ainda! Ai, eu não acredito! Eu tô aqui ainda! Eu morri! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Jesus, que listinho! Ai, tá voando tudo! O posto de gasolina inteirinho, caraca! Eu falei pra ti que era perigoso! Tá saindo tudo! Tá muito, Bras! Nossa Senhora! Eu tô aqui! Ai, meu Deus! Ai, ai! Ganhei! Ganhei! Olha só, amigos e amigas! Eu sou o Bintobai ficando por aqui! Se vocês gostaram, deixa o seu like! E também se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito! Ative o sininho das notificações, que é pra você não perder nenhum vídeo! Um super beijo no coração de cada um! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fui Yeah, deixa o gostei Pra se inscrever no canal Deixa o seu like Pra ficar muito legal Fui